O Vitória entra em campo neste domingo com uma responsabilidade do tamanho do mundo. Precisa vencer o Flamengo, na última rodada da Série A, para se manter na elite do futebol nacional no ano que vem. Não que o triunfo seja o único resultado possível para alcançar o objetivo. A depender da combinação de resultados, um empate ou mesmo a derrota basta. Mas ninguém está pensando em dar chance para o azar. A partida está marcada para 16 horas, horário de Salvador, no estádio do Barradão. O Vitória, 15º colocado, tem 43 pontos e depende só de si. Em caso de empate ou derrota, precisará ligar o secador contra Coritiba, 43, Sport, 42 e Havaí. Pelo menos dois deles teriam que perder seus confrontos para que o rubro negro permanecesse na Série A. O coxa enfrenta a Chapecoense fora de casa, o Sport pega o Corinthians em casa, e Havaí encara o Santos fora. Para superar o Flamengo, que durante a semana garantiu vaga na final da Sul-Americana, o Vitória terá que lidar com os desfalques e com o lado emocional. Wagner Mancini não poderá contar com Wallace, Jefferson e Triales, suspensos, e pode não ter David, que se lesionou na última rodada. A principal dúvida está na lateral esquerda. Bruno Bispo leva vantagem, mas Patrick, Felipe Souto e Thalesson, este último único da posição, diga por vaga. O Vitória poderá ter em campo Fernando Miguel, Kaique Sá, Wallace, Ramon e Bruno, José Welleson, William Correa, Iago e Patrick, Neilton e André Lima. Agora o lado emocional. Pior mandante da competição, o Vitória terá que superar o fantasma que se tornou jogar no barradão em 2017. A equipe venceu apenas três vezes em casa, empatou cinco e perdeu dez. No jogo que vale a vida, é esquecer o que passou e contar com o apoio do torcedor. E, no quesito esquecer o que passou, o goleiro Fernando Miguel sabe exatamente o que fazer. Apegar-se às boas memórias que o barradão evoca. Se a gente for ficar pensando no retrospecto, o torcedor vai ficar desanimado. Se for acompanhar tudo o que aconteceu durante o ano, dentro de casa, ele vai ficar desanimado. Mas é o Vitória, é a nossa casa, é o leão que está entrando em campo. Então é preciso que a expectativa esteja em alta, que a gente traga a nossa memória aquilo que nos traga fé, esperança, aquilo que nos vai levar à vitória. Vamos trazer aquilo que fizemos contra o Palmeiras, as memórias boas do barradão, para que a gente possa fazer um bom jogo contra o Flamengo e que a gente possa sacramentar a permanência na Série A, afirmou, na última terça-feira. É de posse das boas lembranças que o torcedor rubro-negro vai entrar em seu santuário neste domingo. E não serão poucos. Todos os ingressos para Arco e Bancada do Leão foram vendidos até o meio-dia deste sábado. É com casa cheia que o Vitória vai tentar combater a Maré Ruin que embalou o barradão neste ano para tentar iniciar 2018 com outras energias. O jogo, Vitória vs Flamengo, 38 rodada do Campeonato Brasileiro. Domingo, 3 de dezembro de 2017, 17 horas, de Brasília. Barradão. Provável time titular. Fernando Miguel. Kaique Sá, Canu, Ramon, e Bruno Bispo. José Wellison, William Correia, Lago, e Patrick. Neilton e André Lima. Quem está fora? Jefferson, Wallace e Trelles estão suspensos. William Farias, David, Junino, e Toddynho estão machucados. Pendurados. Kaique, Carlos Eduardo, David, Fernando Miguel, José Wellison, Junino, Canu, William Correia, e Ago. Arbitragem. O trio de arbitragem é do Pará. Devson Fernando Freitas da Silva, FIFA, a pita à partida, auxiliado por Elcio Araújo Neves e José Ricardo Guimarães Coimbra. Este artigo foi lido no site globoesporte.globo.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Seu like também é muito importante. www.youtube.com, barra sou vitória. O gotta se inscrever em nosso canal. O gotta se inscrever em nosso canal. Obrigado.